Z.I.B. 996, Ilaco Prudente. Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação, apenas um tempo necessário para acordar para um novo dia, uma nova vida, logo, estaremos juntos novamente, apresentando. 3 horas, Telecurto 3000 com as aulas de Biologia, Ciências e Matemática. 4 horas, Telecurto 3000 Desprofissionalizante com as aulas de Física e Filosofia. 5 horas, Ilaco Rural. 6 horas, Bem Dia Oeste. 7 horas, Bem Dia Brasil. 8 e 30, Faz Você. 10 horas, TV e Lacinho. 12 horas, Oeste CT Primeira Edição. 12 e 30, Ilaco Esporte. 13 e 15, Jornal Gute. 14 e 30, Vídeo Show. 15 e 25, Vale a pena ver outra vez. Zeus nos ajuda. 16 e 15, Tela da Tarde com o filme. A Era do Gelo. 17 e 15, Musculação. 18 horas, Como uma Onça. 18 e 45, Oeste CT Segunda Edição. 19 e 10, Dapor de Pedrinho. 20 horas, Jornal Taquaral. 21 e 15, Felicidade. 22 horas, Ilaco Repórter. 23 e meia, Chutebol 2004, Brasil e Filipinas. 1 hora, Jornal do Ilaco. 2 horas, Fórmula 1, Treino para o Grande Troféu da China. E logo depois, Cigarrão com o filme, O Dia do Terror. Uma boa noite.